Olá queridos, graças e paz a todos. Estarei trazendo assim uma reflexão maravilhosa da parte de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Eu tenho certeza que ao você assistir todo esse vídeo, você vai estar percebendo a grandiosidade de Deus para a sua vida, o quanto Ele realmente nos fala através da sua palavra. Portanto, fique até o fim e você realmente perceberá o quanto Deus fala conosco. Mas antes de começar a ler o versículo aqui do livro de Hebreus, eu queria pedir você aí para se inscrever aí neste canal, caso você não seja inscrito, se inscreva. Não esqueça também aí de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações e também não esqueça de deixar o seu like. Deixe o seu like aí para que outras pessoas possam também estar recebendo este trabalho e assim você está contribuindo para o crescimento, para a divulgação da obra de Deus. Amém queridos? Então vamos lá, Hebreus capítulo 1 diz assim Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Queridos, este versículo está dentro de um texto que o escritor aos Hebreus traz para a gente, assim, um ensinamento muito grande acerca da maneira de como Deus falava com o seu povo no Antigo Testamento. E tudo leva a crer que quem escreveu esse livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Alguém nada mais nada menos de que um grande missionário, um grande homem de Deus, usado por Deus para anunciar as palavras de Deus, do nosso grande Senhor, do nosso grande Salvador Jesus Cristo. E aqui ele chama a atenção, chama a nossa atenção para falar como Deus falava com as pessoas antigamente. E como Deus falava? logo no início nós já percebemos que a Bíblia já deixa claro que Deus antigamente falava de muitas maneiras. E quais eram as maneiras que Deus falava ao seu povo? Deus falava através dos profetas. Os profetas naquela época eram homens, assim, de grande responsabilidade. Eram pessoas muito, assim, apreciadas pelo povo judeu, porque eles sabiam que os profetas eram homens usados por Deus para ministrar a palavra de Deus, para trazer o recado de Deus para a humanidade. Por isso os profetas eram homens que Deus usou, assim, de uma maneira maravilhosa para falar com o seu povo. Mas de que maneira Deus falava com os profetas? Deus falava de muitas maneiras. Deus chamava os profetas para dar-lhes o recado para transmitir para o seu povo. Mas Deus só falava através dos profetas? Não. Ele também falava através dos sonhos. Deus falava também através de visões. E Deus também falava através de anjos. Mas era só isso? Não. Deus também utilizava os fenômenos da natureza para falar com as pessoas e também ele falava através de teofania. Ou seja, Deus, na sua divindade, se transformava numa pessoa humana para falar com as outras pessoas. Ou seja, então, queridos, estas são as maneiras que Deus utilizava para falar com as pessoas antigamente. Ele falava, então, de muitas maneiras. Falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras e de muitas formas que eles viessem a entender que Deus estava se comunicando com as pessoas. Então, a forma de Deus se comunicar com as pessoas era desta maneira. Então, você lendo a Bíblia, você pode perceber várias vezes que Deus usou muitos dos profetas para falar diretamente com o povo. E Deus também falava pessoalmente com as pessoas. Deus falava pessoalmente porque quando ele diz para Moisés, olha, sobe no monte e lá falarei contigo. Ou seja, Deus falou também ao profeta Jonas quando ele estava no ventre do peixe, daquele grande peixe conhecido como a baleia. Ou seja, Deus falou também com Maria, já no Novos Testamento, usando ali um anjo para falar com Maria. Salve a graciada! porque Deus é contigo. Ou seja, isso leva a crer, queridos, que Deus não deixou de falar com o seu povo. A Bíblia diz que antigamente Deus usou muitos dos profetas para levar a mensagem para as pessoas. Porque naquela época, Deus na verdade era apenas visitante. Mas agora, no Novo Testamento, Deus já não é mais visitante. Deus é habitante. Ou seja, Deus agora fala conosco através da sua palavra e através do seu Espírito Santo de Deus que habita dentro dos nossos corações, dentro da nossa própria vida, dentro do nosso próprio ser. Que somos verdadeiramente o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus usou o seu último profeta, que foi Malaquias, ou seja, 450 anos antes de Cristo vir à Terra, Deus usou Malaquias. Depois teve o período intertestamental, ou seja, levou aí um período ainda de 500 anos sem Deus utilizar nenhum dos profetas para falar com a humanidade. Isso foi terrível. Por quê? Porque as pessoas precisavam de alguém para ouvir Deus. E isso leva a crer. A história nos conta que durante, então, esse período intertestamental, que foi o período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, muitas pessoas, então, se dividiram. Muitas pessoas começaram a perder a comunicação com Deus. As pessoas ficaram, então, sem aprender absolutamente quase nada. Porque eles tinham realmente os profetas que lhes traziam ou que lhes levavam o recado. Só que não parou por aí. Acontece que o último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Mas depois Deus enviou mais o último profeta, que foi João Batista. João Batista veio realmente para profetizar a vinda de Cristo. E eu tenho certeza que você lembra bem dessa mensagem. Que quando ele disse, profetizando ali no Rio Jordão, ele ali, pregando a cerca da vinda de Cristo, que viria outro que era muito mais poderoso do que ele, que ele não era digno nem de desatar, desamarrar as correias das suas sandálias ou das suas alpacas. E quando ele estava profetizando, ele dizia, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista foi o último dos profetas que profetizou até Cristo, que ele foi o próprio homem, o próprio profeta que batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. Então, Paulo, isso significa dizer que Deus não fala mais como falava antigamente? A Bíblia diz, na sua palavra aqui em Hebreus 13,1, que Deus, nesses últimos dias, fala através de quem? Do seu Filho. E Ele fala através do seu Filho de que maneira? Através da sua própria palavra. Ou seja, por isso nós temos a Bíblia como a única regra de fé e prática, para que nós possamos ouvir verdadeiramente a voz de Deus falando aos nossos corações. Então, nós podemos ver Deus falando hoje através da sua palavra. Ou seja, quando nós lemos, quando nós ouvimos alguém pregando, alguém lendo, alguém realmente ensinando através da palavra de Deus, nós vamos ver Deus falando conosco. Ah, mas só assim nós conseguimos enxergar ou ouvir Deus falando conosco? Claro que não, queridos. Eu vou dizer para você uma coisa, que Deus continua falando do mesmo jeito que Ele falava antigamente, Ele fala hoje e fala eternamente. Está lá em Hebreus 13,8, que diz, Deus falava antigamente, né? É hoje, ontem e será eternamente. Ou seja, o mesmo Deus é o de ontem, é o de hoje e será eternamente. Isso significa dizer que Deus não muda. Ou seja, isso significa dizer que Deus ainda continua falando do jeito que Ele quiser falar. Ele pode falar realmente através da sua própria palavra, usando realmente ali um ministrante, usando um líder, usando um pregador, usando realmente um pastor, usando qualquer que seja a pessoa que mergulha dentro da palavra de Deus, Ele vai estar realmente falando. Mas Deus também fala, queridos, ainda através de visões e através de sonhos. E Deus também fala através das pessoas. Como assim Deus fala através das pessoas? Quando você vê realmente uma pessoa sendo bondosa, praticando o seu amor para com as pessoas, você vai ver Deus naquela pessoa, usando aquela pessoa para que ela realmente faça, ou transmita, ou realize aquilo que ela está realizando. Então isso significa dizer então, Paulo, que quando eu vejo alguém praticando a maldade com outra pessoa, não é Deus que está nele, então é o diabo? Sim, por que não dizer realmente que é o diabo? Não o diabo em pessoa. Da mesma forma que as pessoas que praticam o bem, que usam o bem para outras pessoas, que ajudam outras pessoas, é Deus nela? Sim, através do Espírito Santo de Deus, que habita naquela vida, que habita naquela pessoa. Da mesma maneira que Deus é Espírito, o diabo também não é aquele bicho que você imagina de chifres e de rabo. Não. O diabo também é Espírito. Diz a Bíblia que ele também é Espírito, e ele opera nos filhos da desobediência. Da mesma forma que o Espírito de Deus habita dentro do seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz, quando você der apenas um copo de água fria a um desses meus pequeninos, você será bem recompensado. Ou seja, por que Deus diz isso? Porque ele vê a manifestação dele na vida daquela pessoa. Quer ver outra coisa que a palavra de Deus nos ensina? A Bíblia fala que no Velho Testamento, Deus, usando ali a vida de Abraão, na verdade, Abraão estava ali no seu bosque, na terra de Mãe, diz que no dia mais quente e terrível, ele olha para a frente da sua casa e vê três homens. Ele teve misericórdia daqueles homens e sabe o que ele fez? Ele hospedou aqueles homens sem saber nem quem era. E era realmente Deus em pessoa, teofania acompanhado de dois anjos. Queridos, isso significa dizer que quando o Paulo pregando ali, no livro ainda de Hebreus, falando a respeito realmente da hospitalidade, que as pessoas devem aprender a hospitalidade, é justamente por isso. Porque muitas vezes você vai estar ajudando pessoas sem saber quem elas são, e muitas vezes é Deus que está ali na vida daquelas pessoas. Por isso que eu disse que Deus pode estar sendo Deus através da manifestação de outras pessoas. Porque você não vai ver mais Deus em pessoa. Mas você vai ver Deus através da vida de outras pessoas. Através do modo como as pessoas agem. Através do modo como as pessoas se manifestam. Através do modo como as pessoas convivem e praticam o seu amor de umas para com as outras. Deus vai estar falando com você desta maneira. Por isso que na palavra dele, ele ensina que nós, se quisermos herdar os céus, nós temos que nos tornarmos como uma criança. porque é uma criança, ela é pura, ela é inocente. Aquele que quiser herdar nos céus deve tornar-se como um desses pequeninos, ou seja, como uma criança. Por quê? Porque na verdade, mostrando que, não que nós temos que ser criança novamente, mas ter os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações como uma criança. Ou seja, praticar a pureza, praticar a inocência, praticar a bondade. É isso que Deus ensina através da sua palavra. Que Deus continua falando hoje através do seu filho. Nesses últimos dias, Deus usa a minha pessoa, Deus usa a sua pessoa, Deus quer usar você. Por isso, abra o seu coração e deixe Deus penetrar profundamente nele. Através da sua palavra. Para que você possa ajudar outras pessoas. Porque o maior de todos os mandamentos, quando Deus disse que o maior de todos os mandamentos é o amor. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E quando você pratica o amor de Deus dentro da sua vida, você verdadeiramente vai estar deixando Deus se manifestar em você. E outras pessoas vão ver o brilho de Deus na sua vida. Essas são as palavras de hoje, queridos. Que Deus seja sempre contigo. Que Deus continue te abençoando e te usando no nome de Jesus. E não esqueça de deixar aí o seu like. Ok? Para que esse trabalho possa ser divulgado para outras pessoas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.